Dia das Mães tá chegando e é normal que a gente que canta seja chamado pra cantar em algumas comemorações, às vezes numa escola. O Felipe já cantou no mercado do Dia das Mães, eu já cantei na escola também, aí tem algum evento da igreja de Dia das Mães e a gente fica meio perdido sem saber o que cantar. Aí eu sempre falo esse exemplo, mas é que é muito bom, a gente fica sem saber o que cantar, a gente canta uma música que fala de fogo, glória. Não é legal, né gente? Pra tudo tem o seu momento, é legal que a gente coloque músicas comemorativas, por isso que eu tô aqui pra mostrar pra vocês sete louvores pra cantar no Dia das Mães, que são temáticas. Se vocês já gostaram do tema, já cliquem no like, por gentileza, tem uma playlist aqui chamada Playlist Datas Comemorativas, que tem música pra tudo. Tem música pra arrumar casa, música pro Natal, música pro Ano Novo, casamento internacional, nacional, velório, tem pra tudo, galera, pra tudo, tudo mesmo. Culto animado 2 de culto de Santa Ceia pra culto triste. A gente vai fazer uma playlist de culto pra chorar, playlist de louvores culto pra chorar. Perfeito, perfeito. E hoje é a de Dia das Mães, tô postando um pouco antes do Dia das Mães, então talvez vocês estejam vendo antes do Dia das Mães pra dar tempo de vocês aprenderem, tá bom? Mas chega de blá 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 e vamos lá! Em sétimo lugar, Amor de Mãe, da Suelen Lima. Essa é um pouco mais específica, porque ela fala no refrão, agora que sou mãe, darararararararararara. Como é que é? Essa é um pouco mais específica, porque ela fala no refrão, hoje sou mãe, darararararararararara. Eu não entendi o que ele falou. Então é mais pra quem quer fazer a homenagem ao Dia das Mães e é mãe, porque não faz sentido uma pessoa cantar hoje sou mãe sem ser mãe, né? Então, se você é mãe e quer fazer uma homenagem para a sua mãe, para as mães da igreja e para a sua filha também e para você como mãe, essa é uma excelente pedida. A voz da Suelen Lima é linda, eu acho ela, sim, uma excelente cantora. Eu acho que eu nunca falei dela aqui no canal, mas eu conheço muitos louvores dela e esse é um grande exemplo de um louvor muito bonito também. Em sexto lugar, Mãe, do Voices. Vocês sabem que eu não ligo muito pra esse negócio de lançamento, ah, eu só gosto de música que é de lançamento. Gente, eu não tô nem aí, na verdade, porque às vezes o que é antigo é muito mais bonito do que muitas novas que tem hoje em dia, viu? Então é legal a gente cultivar essa cultura de não deixar as músicas morrerem. Então vocês veem que aqui no meu canal a gente tem muito essa cultura e essa música é maravilhosa, dá pra cantar em conjunto. Não precisa ser necessariamente só uma pessoa, mas se quiser cantar uma pessoa também dá. E é uma ótima opção aí pra vocês colocarem na playlist de vocês. Você cantava quando eu chorava sem querer dormir. Em quinto lugar, essa é bem emocionante, que é mais que uma vida do Anderson Freire. Que ele canta pra mãe dele, o clipe é muito bonito, ele com a mãe dele. E ele fala, né, do sacrifício que a mãe dele fez, que ela morreria por ele se necessário. Então é uma música bem forte, só canta se você tiver o psicológico muito bom e o coração bom também, porque eu sou uma manteiga derretida. Se a minha mãe cantasse isso pra mim ou eu cantasse isso pra ela, certeza que eu ia chorar demais. Então vocês têm que escutar que é muito emocionante, de verdade. Essa próxima, eu lembro que quando eu era criança eu fiz gesto dela na igreja. Você acredita, amor? Não acredito. Fiz gesto. E eu cresci na Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus o gesto é só com a mão, entendeu? Não mexe a perna, não mexe... É da cintura pra cima. Então eu não tava de mão pra cá, mão pra lá e... Vem pra cá e... Às vezes você dá uma agachada, às vezes você ainda troca de lugar, mas na maioria das vezes é com a mão. Então eu lembro. Um presente de Deus foi ter você... Que é mãe da Andréia Fontes, é muito bonito. Mãe, minha mãe, tantas noites passou sem dormir... É lindo, gente. Uma das mais bonitas que tem aqui, você pode fazer várias versões diferentes. Às vezes eu dou indicações pra vocês, por exemplo, de uma música da Cassiane. Aí você é de uma igreja de parede preta, entre muitas aspas, né? Aí você é da igreja de parede preta. E aí você fala, ah, não vou cantar porque é Cassiane. Não, dá pra você fazer a sua versão e transformar numa música que seja adaptável pra sua igreja. Então tem várias opções aqui que eu acho que dá pra vocês transformarem. Essa próxima eu acho que é a minha favorita daqui, porque eu já cantei ela várias vezes no Dia das Mães, quando eu era criança também, que é Mãe do Matos Nascimento. Mãe, obrigado pelo que fizeste a mim, tantas vezes tu ficaste sem dormir, esperando até a hora de eu voltar. Essa é uma das mais lindas, gente, certeza. Então podem escutar que eu tenho certeza que essa vai me emocionar todo mundo que estiver na igreja. Experiência própria, já cantei ela muitas vezes no Dia das Mães. E quando era Dia dos Pais, eu só trocava a palavra Mãe por Pai. Então eu cantava Pai, meu pai, a mesma música. Gente, é uma estratégia, ó. Aí às vezes você pode trocar pelo nome da mãe, dependendo se for um nome curto, né? Minha mãe já não dava, mesmo o nome dela sendo curto. Enfim, não rimava. Mas assim, dá pra colocar Pai, de repente, no Dia dos Pais, se você quiser. É só trocar algumas coisas que dá certo também. Mas é em especial pro Dia das Mães. Segundo lugar, Obrigada Mãe Cristina Mel. É uma música muito bonita também. A voz da Cristina Mel eu acho muito suave. Combina muito com músicas pra esses momentos. Ela é uma cantora que tem a voz suave, né? A voz bem gostosinha de escutar. E eu tenho certeza que esse louvor vai emocionar também todo mundo que estiver escutando. Principalmente as mamães aí. Eu acho que a Cristina Mel tem umas ótimas composições, assim, que falam sobre outras coisas. Sabe? Não necessariamente sobre... O que a gente vê, né? Na música cristã, que é falar da presença de Deus. Ela tem umas músicas que falam de outras coisas que eu acho que são bem bacanas. E essa é um grande exemplo. Então, tinha que estar aqui pra vocês. E em primeiríssimo lugar, é uma cantora da voz maravilhosa, que a gente escuta muitas músicas temáticas dela também. Ela tem música pra criança, ela tem música pra dia dos namorados, tem música pro dia das mães, tem música de tudo. Mas antes de falar qual que é, ó, você já clicou no like? Se não clicou, clica no like, por gentileza, gente. Que faz toda a diferença o seu like. Ajuda o YouTube a divulgar pra mais pessoas. E aí, de repente, se tiver uma pessoa procurando essa playlist, você deu like, o YouTube divulgou. E essa pessoa encontrou. Então é isso. Finalmente, vou revelar que é a música Coração de Mãe, da Lili Barros, com aquela voz maravilhosa dela, super suave. É uma voz que faz a gente se emocionar, né? Eu tenho certeza que se você fizer a sua versão aí na sua igreja, ou onde você for cantar, você também vai fazer as pessoas se emocionarem com essa música. Não é uma música difícil de cantar. E ela tem um sentimento, assim, sabe? É uma música tão bonita, tão bonita. Por isso que eu deixei ela em primeiro lugar. E eu tenho certeza que se vocês escutarem, vocês vão amar e vai ser a preferida da playlist aqui de vocês, pra quem não conhece, né? Então, roda aí! Gostaram, pessoal? Depois me contem se vocês utilizaram essa playlist na igreja de vocês, porque eu sempre fico muito curiosa. Normalmente a galera volta pra falar, né, amor? Ai, cantei tal louvor na ceia, obrigada. Ai, Ari, vou cantar tal. Então deixa aqui qual que você pretende cantar, ou se você já cantou, qual que você cantou, porque a gente adora saber, tá bom? E agora pra finalizar, gente, eu vou deixar o meu link do clube de membros, que chama Clube do Melisma. Lá vocês têm acesso a vários exercícios de melismas por mês. Um exercício por semana, e aí tem exercício, vídeo de melisma. A maioria são exercícios, tá? Porque eu quero que vocês aprendam, de fato, só por R$15, R$14,99, tá? Então o link tá aqui embaixo, e vou mostrar um VT aí pra vocês verem. Hoje eu vou passar um exercício aqui no clube de membros pra melhorar a musculatura. Chegou a sua hora de aprender melismas da forma mais divertida da internet, mais útil, onde teremos exercícios semanais, exercícios divertidos, hein, gente? Não gosto de exercício chato, não. E por apenas R$14,99. Você vai ter a oportunidade de aparecer aqui no canal com desafios semanais que a gente vai ter, então não perde tempo não, hein? Aproveita. Viram, gente, que gracinha esse VT? Então se você quiser fazer parte, aprender melisma por um preço ridículo de tão barato, que R$15, gente, o que a gente faz com R$15 hoje em dia, você vai aprender. Então tá aqui embaixo, na descrição, o link pra você se tornar membro. E é isso, um beijo, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!